Música Bem meus amigos, estamos de volta com o nosso quadro musical Vamos relembrar bons momentos da música nacional e internacional É claro que mais uma vez eu não poderia deixar de mandar um abraço ao meu amigo Kleber Ao meu amigo Jorge Eduardo, a minha amiga Lunieta E todos aqueles que sempre dedicam um pouco de carinho A todos aqueles que sempre dedicam um pouco de atenção ao nosso quadro musical A todos vocês que participam, que se inscrevem no nosso canal O meu muito obrigado, fico muito contente em saber que você também gosta do nosso trabalho Que é um momento de diversão Mais uma vez eu repito que esse quadro musical foi feito exatamente para fazer amigos Para reunir os amigos que nós já temos E para fazer, para agregar novos amigos ao nosso canal e também ao nosso contato A todos vocês que fazem da internet, que fazem do seu acesso ao Youtube Um pedaço da nossa audiência, o meu muito obrigado A todos vocês que dedicam um pouco de atenção, o meu muito obrigado E a vocês meus amigos que dedicam tantas palavras carinhosas, também o meu muito obrigado E por isso mesmo é que nós vamos verificar qual vai ser o cartaz que vamos ter Qual vai ser o artista que vai dar destaque a esse quadro musical E que nós vamos presentear Agora nós vamos unir a nossa visão Vamos unir a nossa tesouro para esse artista que vai cantar e encantar Vejam só qual é o artista Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes do seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Tem sempre o dia Em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai Chorar Tantas você fez Que ela cansou Porque você, rapaz Rapaz Abusou da regra 3 Onde, onde, menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Penal Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de perdoar Ai, dependo do ar Tem sempre o dia Sempre, sempre o dia Que a casa cai Pois vai curtir Vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai Vai chorar Bem Eu espero que tenham apreciado Eu espero que tenham gostado Porque eu também gostei muito Eu fiquei muito feliz Em rever essa canção E ouvir novamente essa música E todos vocês Que fazem parte do nosso canal Um forte abraço E a todos vocês Que pararam Um pouquinho nesse canal Para ver esse quadro musical Um forte abraço E o meu muito obrigado Sintam-se abraçados Meus amigos e minhas amigas Porque logo, logo Estaremos de volta Com o nosso quadro musical Aguardem a nossa próxima exibição E o meu muito obrigado E o meu muito obrigado Obrigado.